Música CFOPE se for sanção para o trabalhador atosito recém, nebe contra as regras de serviço e a Correia na Austrália. Diretor Nacional do Emprego Exterior, CFOPE, Filomeno Soares Atetem, em que o governo temor-leste se ele fosse a Secretaria do Estado de Formação Profissional do Emprego se for sanção para o trabalhador ciranebe, o governo facilita o serviço e a Releia na Austrália, mas ele não tem que ser regras de forma a Rua. Filomeno Soares Atetem, se ele terá oportunidade para o serviço e a Nação, mas o governo facilita também o assinamento, que irakne prejudica nos amigismos e confiança em manhã para o Timor-Leste. Também, se forpeja muito com o embaixador no Adidu Sira, se continua a bucatuir trabalhador sirene onde deporta mais o Timor-Leste. Eu sempre fui para o Sira, antes da partida, com a nação Itania e Rainha e Manabá. Eu sempre fui para o Sira, quase membro do governo, que me convidam e foi mensagem, mas eu sempre colhiam aqui. Adidu Sira, embaixador Sira, incluímos a Sira, serviço de uma casa para o Enxama Gatabela, a imigração para o Bucatuir, para reduzir a ralocidade para prejudicar o programa. Dadaune, Ihetra Belador Timor-Ruang Hamutuk Atuswalo Racing, se o programa é o governo União, mas continua a rala ilegal e a nação é o Sira, serviço de uma. Os trabalhadores Atuswalo Racing não estão registrados, se o programa é o ilegal, Atuswalo Racing e a Austrália, na Coreia Atuslima. Fátima Pereira, Agostinho da Costa, GMN. Acesse o programa é o ilegal,